Música Manhã de terça-feira a gente acompanha o registro de mais um acidente aqui em Pontes de Lacerda Desta vez aqui na Avenida Bahia, cruzamento da BR-174B que dá acesso ao trevo do Parque de Exposições A situação que a gente acaba encontrando é essa, esse veículo Renu Duster Oroch acabou se chocando com o veículo Soaveiro que está logo mais abaixo A situação é que o condutor deste veículo Duster vinha ali da região do Residencial Vera e ao cruzar a BR-174B acabou se chocando com a lateral do veículo Soaveiro De acordo com as informações levantadas aqui no local, a condutora deste veículo inclusive está grávida e ela estava bastante nervosa Como estava com todas as documentações em dia, rapidamente a polícia acabou liberando ela para que pudesse estar procurando inclusive atendimento médico A equipe da Polícia Militar está por aqui fazendo toda a segurança desta região para que possa levantar mais informações a respeito deste acidente Para trazer mais detalhes sobre este fato, nós estivemos falando com o Tenente Capo Biango da Polícia Militar que esteve atendendo essa ocorrência O veículo Duster Oroch tentou cruzar aqui a Santos Dumont e não percebeu, a condutora não percebeu que o veículo Soaveiro estava vindo ali Sentindo trevo, pista de kart e acabou batendo na lateral da Soaveiro A condutora do veículo estava grávida, ela teve que sair inclusive daqui porque ficou bastante nervosa Sim, visualizado que a situação do veículo e a CNH dela estava em dia, o marido dela estava no local, ela foi liberada já aqui E aí